Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser para mostrar aqui, gente, uma produção que já está prontinha. É o último kit da encomenda de três kits de duas peças, né, que eu tive, que já compartilhei com vocês aqui os dois tons de verde, né, trouxe também o amarelo com marrom e hoje aqui por último é o lilás com rosa, gente. Então depois eu vou pegar os outros dois kits também, né, no finalzinho e vou mostrar aqui para vocês. E, gente do céu, nossa, eu achei que me surpreendi, porque, né, o tapete ele ficou um pouquinho pesado, sim, vocês vão ver, mas ainda assim, gente, achei que ficou bastante econômico. Eu já pesei as duas pecinhas, eu já medi, né, para o vídeo não ficar muito longe e eu usei material que estava aberto, então assim, não precisei estar abrindo cones para estar fazendo aqui essa minha produção, então já me ajudei muito, né, gente. E lembrando vocês que agora o Ateliê Crochê da Gil tem parceria com a loja Alto Padrão Aviamentos. Para vocês que quiserem estar fazendo o orçamento de vocês ou a compra de vocês, né, gente, fechou o orçamento, quer fazer a comprinha lá na loja Alto Padrão Aviamentos, vocês têm o cupom de desconto aqui do meu canal, que é o Gil Crochê, então, fazendo a compra de vocês lá no Alto Padrão Aviamentos, vocês têm 5% de desconto. Um exemplo, gente, o barbante Euro Roma, lá na loja Alto Padrão Aviamentos, vocês encontram por R$14,58, o Supremo também R$14,58, gente, o barbante Joca, que é o que veio para mim também, né, que eu estou doidinha para experimentar, lá vocês encontram por R$14,23. Então, assim, super compensa, o frete deles também está maravilhoso. Olha só, para Sul e Sudeste, gente, com compras a partir de R$159,90, vocês já ganham o frete fixo aí de vocês, né? Para Sul e Sudeste é R$10,00, acima de R$299, o frete sai grátis, olha isso, gente, ganha frete. Para a região Norte e Nordeste, o frete fixo é R$19,90 e o Centro-Oeste é R$14,90. Então, e ainda mais, tem o cupom de desconto aqui, né, do meu canal, que é o Gil Crochê. Eu vou deixar o site da loja Alto Padrão Aviamentos na descrição do vídeo, também vou deixar o contato deles, né, o WhatsApp, para vocês já entrarem em contato, fazer a comprinha de vocês. Eles trabalham lá com uma grande variedade de barbantes, trabalham com multicolor também, né, que é o Supremo Flores, que eu já compartilhei aqui com vocês. Trabalham também com fios de malha, para quem gosta aí, né, de fazer cestinhos, várias coisas com fio de malha, né, gente? Eu ainda nunca peguei fio de malha para trabalhar, tenho muita vontade, mas ainda nunca trabalhei com fio de malha. E lã, eles também trabalham com lã. Então, vale a pena você estar indo, né, entra aí na descrição do vídeo, entra no site, dá uma conferida, gente, porque é uma loja séria, um atendimento maravilhoso, e assim, vocês vão se surpreender com os valores dos barbantes, né? Então, comprando material em conta, a gente consegue estar lucrando mais nas nossas peças, né? Pessoal, então, tô aqui com o meu kit prontinho, como eu falei para vocês, eu já medi, eu já pesei, né? Eu vou abrir aqui as pecinhas, resenhar com vocês. Usei para fazer aqui, ó, deixa eu tirar minha florzinha. Para fazer esse meu kit, eu usei, então, sobras de lilás e sobras de rosa bebê, que tá quase um rosa médio, né? Tá bem forte esse rosa bebê, tudo barbante número 6. Ah, gente, lá na loja Autopadrão Aviamentos, eles trabalham com o fio 6, trabalham com o fio 8, tá? Então, eu trabalho somente com o fio 6, né? Mas eles trabalham com o fio 8 também, tá bom? Então, é isso, gente, eu vou abrir aqui as pecinhas e a gente vai conversando. Então, pessoal, aqui tá o meu kit prontinho, né? A tampinha já tá toda arrematada, colocada pérola, já passei a colinha nos arremates, mas o tapete eu ainda não fiz os arremates. Olha, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu só terminei e já vim mesmo gravar, porque o meu marido vai tá fazendo a entrega hoje, gente, desses três kits, o combinado é pra tá entregando hoje, né? Então, por isso que eu vim já gravar sem fazer os arremates, pra já facilitar aqui, né? Já embalar também e o Lucas poder levar pra mim, pra minha cliente. Gente, olha que coisa linda, tá parecendo até um cinza, mas é lilás. É por conta da iluminação, né? Deixa eu ver se eu consigo. É, pessoal, não sei aí pra vocês, mas pra mim tá parecendo um cinza. Ah, mas tá bom, gente. Olha, tá com essa dobrinha aqui, né? Porque eles estavam dobradinhos. E aí, então, ó, o meu tapete, gente, ficou enorme. Ele ficou de uma ponta a outra, 69 de comprimento, por 48 centímetros de largura. E o pezinho dele, gente, foi conferir aqui, ó, o peso do tapete, 370 gramas. Eu achei que ficou um pouquinho pesado, sim, mas esse barbante lilás, ele tá bem grossinho, a espessura dele tá bem grossinha, gente. Não vou me lembrar agora de que marca que é, mas não é o Euro Roma. Não me lembro agora, gente, porque era sobra, né? Só que aliás, a espessura dele tá bem grossinha, ó. Creio que seja por conta disso, que ele ficou um pouquinho maior que os outros, né? E um pouco mais pesado. Gente, tem videoaula dessas duas peças aqui no meu canal, tá? Eu vou deixar o link da playlist aqui, que é o jogo de banheiro Safira. Então, já temos as duas peças aqui no canal, que é o tapete e a tampa do vaso. Tem também no modelinho oval o tapetinho, gente, eu já trouxe, né, com essa base aqui retangular e as curvinhas em oval, igual é aqui, ó, da tampa, né? Eu já trouxe também tapetinho oval, modelinho Safira. Pra quem se interessar, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, vou deixar na descrição do vídeo. O site da loja, o contato da loja Autopadrão Aviamentos e também os links, né, dos tapetinhos, tá bom, pessoal? Olha que lindo! Aqui tá a minha tampinha, o meu caderno aqui, que eu fiz as anotações. Aqui tá a minha tampa, ó, gente, ficou grandona, viu? Não tá nem cabendo aqui na minha bancadinha, que ela é estreita, né? Opa! Aí, agora voltou a cor normal. Pessoal, então, a tampa ficou quase 60 centímetros, gente. Deu 59 ali, quase passando já pra os 60 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 60, né? 60 de comprimento por 49 centímetros de largura. E a tampa ficou pesando 333 gramas. Lembrando que é barbante número 6, né? Que eu uso, mas vocês conseguem ver a diferença da espessura do lilás para o rosa? Tá bem mais grossinho. E aí, eu pesei as duas pecinhas juntas, né? O tapete e a tampa do vaso. E me deu um total de 702 gramas pra fazer esse kit. Modelinho retangular, né? A gente sabe que ele vai mais fio mesmo, que gasta um pouquinho mais de barbante. Não tem jeito, né, gente? Mas fica muito, muito lindo. Olha isso! Que gracinha! Quem tá acompanhando aqui o meu canal já viu os outros dois kits que eu trouxe, né? Que é o marrom com o amarelo e verde e água claro com verde musgo. Daqui a pouco eu vou pegar eles e vou mostrar pra vocês. Eu tenho um suporte, ó, que eu uso pra colocar a tampa do vaso. Vou colocar pra vocês verem que fica bem... Fica bem acomodadinho mesmo esse modelinho de tampa. Olha isso! Que sucesso! Coloquei a tampa que apareceu melhor a cor lilás, né, gente? Olha isso! Meu Deus! A tampinha ficou grande, hein? Olha só que coisa mais linda! Como eu falei pra vocês, quase 60 centímetros, né? Mas eu fiz o mesmo número de carreiras. Não vou desmanchar, vai ficar assim desse jeitinho mesmo, né, gente? Olha que lindo! Ficou muito, muito maravilhoso! Que gracinha! Eu acho que a minha cliente acertou em cheio no pedido das cores que ela fez, né? Super combinou aqui rosa com lilás. E esse modelinho, minha gente, é muito, muito fácil de fazer. Olha o biquinho de acabamento, eu tô colocando ele em tudo agora. Ai, ai! Aqui, ó, pra vocês verem o modelinho do tapete oval que eu já trouxe a videoaula também. Eu fiz a base dele retangular igualzinho aqui, né, do tapete. E aí, como foi a tampa do vaso, ó. Eu fiz aqui a curva e do outro lado também eu fiz da mesma forma. Então, já ficou um tapetinho oval, né? Gente, olha que lindo! Ai, eu tô muito encantada aqui com a combinação dessas cores. Olha, tô até gaguejando, gente, mas pessoalmente tá muito, muito lindo essa combinação. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou pegar as outras cores, só que eu não vou ficar falando muito delas, porque já tem vlog, né, de produção. Já tem a resenha dos outros dois kits. É só pra vocês verem mesmo, pra eu poder fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, né, gente? Afinal de contas, foram três kits do mesmo modelo, só mudando as cores. E eu fiquei, assim, muito agradecida mesmo a essa minha cliente, porque eu não tenho muito costume, né, de trazer peças retangulares. Então, já foi aí uma inspiração tanto pra mim e pra vocês, né, pra quem gostou desse modelinho aí e tá se inspirando também. Esse daqui é o amarelo, gente, amarelo com marrom, marrom café, né, tá parecendo preto, mas é o amarelo ouro com o marrom café. Olha que lindo também que ficou, né? Agora, que de cabeça eu não vou lembrar as medidas certinhas pra passar pra vocês, gente, a medida exata das peças, ó. Olha o tapete, que lindo! Eu amo amarelo, sou até suspeita pra falar, né? E aqui é a tampa do vaso, ó. Mas tem vlog dessas peças aqui também, aqui no meu canal. E se você quiser ver, né, a foto, como que ficou no banheiro, é só vocês irem lá no meu Instagram, que é o arroba crochê da Gil, oficial. Lá eu posto as fotos de todas as peças que eu trago aqui pra vocês, eu coloco lá também. Agora, eu vou pegar o verde. E, por último, aqui o meu kit, o primeiro kit do pedido aí, né, que foi o verde água claro com o verde musgo. Deixa eu ver se eu consigo pegar, gente, a cor, ó. Tá parecendo meio marrom, mas é verde musgo. Verde musgo com verde água claro. Esse verde água claro aqui, ele é da FFA Barbante, gente. Muito, muito bom, super macio. Nossa, maravilhoso mesmo. Verde musgo eu não vou lembrar. Olha que coisa mais linda, gente do céu. Então, se você quiser saber mais dessas duas pecinhas aqui, né, entra depois aqui no meu canal, vai rolando os vídeos aí pra baixo, que vocês vão encontrar vlog de produção de todas essas peças aqui, né, do kit do verde, do kit do amarelo e o lilás que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, né, o lilás com rosa. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não lembro se eu falei pra vocês, né, nos outros vídeos sobre o valor de vendas, mas eu passei aqui para a minha cliente essas duas pecinhas por R$70, tá, gente? Mas o preço, ele é mais de sugestão, né? Eu falo aqui de teimosa ainda, porque eu sei que tem pessoas que gostam de saber sugestão de valor de vendas, né? Só que tem umas que não entendem, vem e solta os cachorros na gente nos comentários, mas eu não dou bola. Cada um tem a sua opinião, não é mesmo? E como eu falo sempre, eu deixo apenas de sugestão, cada um coloca o valor que quiser aí na sua peça, né? Cada um sabe aí o valor que paga no seu material. Então, eu vou só lembrar vocês, né, se vocês quiserem estar comprando barbante bem mais em conta, É só vocês entrarem no site da loja Autopadrão Aviamentos, usa o cupom de desconto aqui do canal, gente, que é o GIOCROCHÊ. Vocês vão ter 5% de desconto na comprinha de vocês, fretes fixos, né? É uma maravilha, quem é que não gosta de estar comprando barbante bem mais em conta, né? Principalmente nós que temos o nosso ateliê aqui, é, trabalhamos com o crochê, né, gente? E é isso, ó, então esse aqui foi o meu vídeo, eu vou arrumar os 3 kits aqui pra gente finalizar esse vídeo com uma visão maravilhosa. Minha gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, que vocês tenham se animado, se inspirado. O link das vídeo-aulas vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Eu fiz uma playlist aqui das duas peças, né? Só o encaixe que eu ainda não trouxe a vídeo-aula, tá bom? Até a data da edição desse vídeo aqui que eu tô falando com vocês, ainda não tem vídeo-aula do encaixe, tá, gente? Mas, quem já tá há mais tempo aí no crochê, com certeza vai conseguir estar desenvolvendo um encaixe aí, né, pra completar o seu joguinho. E é isso, minha gente, eu vou finalizando por aqui pra poder embalar logo. E o meu marido tá entregando pra minha cliente maravilhosa. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!